Música E agora a nossa expedição entre serras da Piedade do Caraça chega aqui em Santa Bárbara, uma cidade muito bonitinha também, Isabela. É linda essa cidade, ela é muito mineira, esse centro histórico aqui foi revitalizado, Santa Bárbara é a casa do ex-presidente Afonso Pena, então aqui tem o memorial Afonso Pena, tem diversas alusões a essa figura brasileira, e aqui no centro histórico a gente tem a matriz de Santo Antônio. E aqui também é um dos pontos que tem figurinha aqui no álbum. Aqui também, um dos três pontos Santa Bárbara, a matriz de Santo Antônio é uma delas. O legal é que esse mapa aqui do roteiro, que é o álbum de figurinhas, tem vários pontos importantes do Entre Serras, e a pessoa vai colando e depois ganha descontos. Ganha, em cada cidade ela ganha desconto em determinados empreendimentos, e quando finaliza ganha aquele certificado que a gente mostrou lá na Piedade. A gente tem aqui, gente, em Santa Bárbara, um ponto que eu acho que é um dos mais bonitos de Minas Gerais, junto aí com outros também que a gente adora, que tem construções importantes. A matriz é belíssima. A matriz é belíssima, tem obras do mestre Ataí de dentro, então outra grande referência do barroco que a gente tem no Circuito do Ouro. E esse prédio aqui na nossa frente é a cadeia. A casa de câmara é cadeia, essa construção é a construção mais recente, mas na história mineira é uma referência ao período colonial, onde no mesmo prédio se agrupava o poder judiciário, o legislativo e a polícia, né? E os presos também ficavam por aqui. E os presos também. Aqui foi uma rebelião na década de 90 que acabou desativando o prédio. Ficou só a história. Ficou só a história e ele restaurado, que é muito bonito, né? Tem outros prédios antigos aqui, a prefeitura é aquele marrom, o da esquina é o Hotel Quadrado, que a gente gosta de ficar muito parceirão aí da Aviação Cipó, quando a gente vem à Santa Bárbara. E qual que é aquela igrejinha lá em cima, Isabela? Aquela lá em cima é a Igrejinha do Rosário, que também é muito comum em Minas, principalmente na região do Circuito do Ouro, quase todas as cidades possuem a Igreja do Rosário. Sempre tinha a do Rosário para os velhos, né? Sim. E a Igreja Matriz, que era a dos brancos, os mais ricos. Sim. Naquela época, infelizmente, tinha uma diferenciação aí social e religiosa, que agora, graças a Deus, acabou, mas fica o registro aí pela história. Aqui é isso que a gente tem para falar. Aqui é isso, Santa Bárbara é isso. E agora nós vamos para onde? Agora a gente vai para Catasópolis. E ainda tem muita viagem pela frente. O Entra Serra só termina no Caraça. E você, como sempre, viaja com a gente. O nosso caminho entre serras agora chega aqui em Catasaltas. Que lugar bonito, Isabela. Aqui é lindo. Adoro aqui. E tem que estar bem hidratado, porque o sol está quente. Tem, está muito quente. Então toma sua água viva aí, que eu vou tomar a minha. Eu, como sempre, viajo por Minas com água mineral viva. A mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, seja um parceiro da Água Viva e da Aviação Cipó. Asfalto até a Porta. Ótimo material de divulgação. E essa grande parceria por Minas Gerais e pela qualidade de vida. Água Viva, beba e sinta a diferença. E é boa também como o roteiro que vocês estão criando no Circuito do Ouro. Aqui em Catasaltas, o que o visitante encontra? Aqui em Catasaltas é o centro de atendimento ao turista instalado pelo Circuito do Ouro. Aqui vocês têm um atendimento mais próximo do visitante. Mais próximo, mais personalizado. Mas que dá informação de todos os quatro municípios e dos dois santuários que a gente está visitando. E na cidade, o que tem de interessante? Aqui na cidade a gente tem esse visual lindo dessa praça, a Serra do Caraça. A matriz de Nossa Senhora da Conceição, que é carinhosamente conhecida como Matriz de Catasaltas. Ela no interior dela é inacabada, então dá para ver o processo de construção. Essa igreja é muito linda. O dinheiro acabou antes, né? Acabou antes. Está parecendo até obra atual do governo. Tem coisa que é histórica, né? É, está no Brasil tem 300 anos. Isso. Esse lugar aqui, gente, essa praça, o adro da Igreja Matriz, com esse casario histórico todo cercano, parece um presépio. Com o fundo, a Serra do Caraça, que daqui a pouquinho a gente vai lá, que é o ponto final desse roteiro. E a Matriz, imponente, bonita, com várias obras de arte também. Muito bonito. Um lugar que vale a pena ser visitado. Sim. E aqui tem muitas opções de gastronomia, né? De passeios também, que vão ali para Morro da Água Quente, que é um distrito muito bacana, bem próximo. Aqui é a 5 quilômetros do centro histórico. E tem um restaurante aqui que vende marcas variadas de cerveja? Sim. Agora, pensa. A gente tem essa cidade com 5 mil habitantes e aqui tem um restaurante com mais de quase 600 rótulos de cerveja artesanal. Então, é a segunda casa com mais rótulos de cerveja na América Latina. E aqui na praça, pertinho da igreja, dá para você fazer tudo a pé. E a Serra é um monumento à parte de Catas Altas? Com certeza. Aqui a gente tem natureza, religiosidade, gastronomia, bem perto, né? Tudo junto. Tudo junto. Dá para aproveitar de tudo. Ou escolher ou fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos para o Caraça agora, então? Vamos para o Caraça. Vamos embora. E a receita de hoje da aviação Cipó vai ser aqui no Prado, em Belo Horizonte, no Bar do Doca. Tudo bem, Doca? Tudo bem, Toledão. Tranquilo. Prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa casa, à sua casa. Prazer é nosso. E o Doca, gente, participou mais uma vez do Botecar, que foi um sucesso. É, graças a Deus nós tivemos uma ótima colocação. Ficamos em segundo lugar com um prato maravilhoso. Então a gente está já no vice-campeão do Botecário, hein? São 55 estabelecimentos, os melhores de Belo Horizonte, da Grande BH, então não é um título fácil de conquistar, não. E o prato seu, todos os bares fizeram uma homenagem à cidade mineira. Qual que foi a sua? Bom, o nosso foi uma homenagem à Itabira, que é a minha terra natal. Foi o maior prazer homenagear a cidade do coração através desse prato. E tem uma história aí que ela envolve um padre? É, esse prato começou o seguinte, existe na internet a Embaixada de Itabira, nós consultamos os conterrâneos para nos dar uma opinião sobre o prato. Escolheram o Oropronobis. Como Oropronobis é originário do latim, que significa orai por nós, lembrei na hora do padre Zelopão, que é uma figura lendária da cidade, e resolvemos colocar o nome Zelopão Oropronobis, Zelopão orai por nós. É uma homenagem ao padre Itabira e com os principais ingredientes, assim, bem mineiros. Isso, temos a rabada, o Oropronobis, né, o anguzinho, uma coisa bem mineira mesmo, bem simples, mas super deliciosa. E você que vai ensinar pra gente? Bom, aqui nós temos a nossa chefe de cozinha, que é a Denise, que vai fazer o prato pra vocês. Ah, legal. Então, gente, anote aí o que você precisa pra fazer esse prato. Uma homenagem do DOC e do Botecar pra Itabira. Dois quilos de rabada. Orapronobis picado a seu gosto. Trezentos gramas de fubá. Uma cebola pequena picada. Tempero a seu gosto. Seis dentes de alho picados. Pimenta biquinho para decorar. Duas colheres de sopa de molho de tomate. Três litros de água viva. Nesta semana, o Senar Minas coloca à disposição do trabalhador rural, do produtor rural e de suas famílias, cursos nas áreas de administração rural, operador de motosserra, inseminador, classificação e degustação de cafés e vigia florestal, dentre muitos outros. As cidades atendidas estão nas regionais de Sete Lagoas e Viçosa, como Pedro Leopoldo, Divino, Ipanema, Santa Bárbara do Leste e Santana do Manhã Sul. Para se inscrever, basta procurar o Sindicato Rural do seu município ou acessar sistemafaeng.org.br. Lembrando sempre que todos os cursos do Senar são gratuitos. Sistema Faeng Senar Minas. A união e a força do campo. Sistema Faeng Senar Minas